...suspeito de armazenar vídeos de abusos sexuais infantis. O cabrinho da Paraíba, Jair Maci Andrade, conta os detalhes. A delegacia que combate os crimes cibernéticos aqui na Paraíba realizou uma operação na capital paraibana. Foi uma operação no bairro Pedro Gundim. Uma pessoa foi presa e também vários materiais, várias fotografias, arquivos de computador foram apreendidos. Foi uma operação fruto de uma investigação de quatro meses, onde nós identificamos uma residência que estava consumindo esse tipo de conteúdo, baixando muitos arquivos digitais contendo abuso sexual infantil. Representamos pelo mandado de busca e apreensão. E ao cumprir, fizemos a prisão em flagrante por encontrar, identificar alguns arquivos no celular da pessoa, contendo adolescentes em cenas impróprias. E esse acusado tem a faixa de quantos anos? 50, 40? Qual a idade dele? 49 anos de idade. Geralmente é essa faixa, né? A maioria que vocês sempre investigam é entre 40, 50, 60 anos. Na verdade, infelizmente, nós já investigamos e até prendemos pessoas de toda a faixa etária. Tem idade mais não? Teve já de menor de idade até 50, 60 anos de idade. Tem muita denúncia também? Além das investigações que vocês fazem, existem muitas denúncias em relação a isso? Temos algumas, algumas vítimas, porque nesses casos, muitas vezes, as vítimas têm vergonha, não falam para os pais quando é menor de idade e o que está acontecendo. Temos algumas, mas a maior parte das nossas investigações parte da própria delegacia. Nesse caso aí, dessa operação, foi mais em celular? Os arquivos estavam mais no celular ou tinha em computador também? Ele mesmo disse que existiria no notebook, mas nós não achamos ainda. Nós identificamos no celular. Doutor, e é bom a gente deixar um alerta aí para quem faz esse tipo de crime, que vocês investigam, que vocês chegaram a esse rapaz aí, esse acusado, através de investigação da própria delegacia. Não foi nem denúncia, não é isso? Exatamente. Quando se trata de abuso sexual infantil, nós investigamos por conta própria, além das denúncias que nos chegam. Olha, ontem foi um sucesso na inauguração. Até...